E aí galera, beleza? Capezinha na área, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso tutorial de Civilization VI com todas as expansões que atualmente está sendo chamado na loja da Steam e das lojas em geral de venda de Anthology, a versão Anthology que é a versão com todas as expansões, se você tem só o game básico você pode comprar um upgrade para essa versão e temos também claro o nosso tutorial do game básico que está em cima nas nossas playlists e temos essa playlist que está rolando aqui de tutorial definitivo do Civilization então já deixa aquele aduque no like, se inscreve no canal, etc, 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 compartilha vídeo e vamos que vamos, beleza? Vamos seguir adiante Alvenaria a gente vai fazer a pedra aqui, a pedreira e a gente vai ganhar o boost, então não vou nisso Vamos ver um espadachim Vamos ver um espadachim, a gente está começando a juntar ferro Pode ser uma coisa legal Vou tentar voltar você para cá Quero olhar o que tem desse lado Vamos ter que comprar esse tile E agora a gente faz a pedreira Ganhamos também, além do boost Isso aqui Que é um ponto de aeroscore porque nós tiramos vantagem da terra renovada O que que é isso? Vou explicar Olha o boost aqui A gente pode usar esse turno para terminar Esse pouquinho E aí como falta muito pouquinho O que sobrar vai acumular para o próximo turno e a gente traz para trabalho em ferro Então, deixa eu explicar o que que é isso aqui Quando tem aquelas inundação Quando tem tempestade de areia Quando tem furacão Algumas vezes Vulcão em erupção Algumas vezes os tiles em volta daquilo Ganham Algumas vezes eles são destruídos As coisas que estão construídas lá Como isso aqui Tudo pode ser destruído Mas ele pode ganhar um bônus Ele pode ganhar alguma coisa a mais de produção Você vê que o normal aqui Não seria ter tanta comida Seria ter dois de comida Só que teve uma tempestade aqui Que passou E ela deixou um pouquinho mais de fertilidade Então, esse tile aqui Se tornou um tile melhorado E aí eu construí Um upgrade Um improvement Uma melhora Uma coisa construída pelo construtor Justamente nesse tile Quando você faz isso a primeira vez Ele te dá esse ponto de era score Só um detalhezinho Isso, claro Já é uma coisa mais avançada Mas que você já pode Ir entendendo Pô, eu sempre faço isso Nunca entendi o que era Tá, aí a explicação Quando acabar esse lavro Eu vou fundar a religião Tá, galera Eu não vou esperar esse aqui, não Não vou esperar esse aqui, não É, aliás Aliás Vou tirar esse bônus de construtores Vou botar Produção para unidades Corpo a corpo E a distância A gente vai começar a produzir isso Ainda vou manter isso aqui Dos colonos Que eu acho que a gente A gente pode fazer mais um ou outro Daqui a pouco Vou comprar um colono aqui Vou mandar esse colono Pra cá E vou Mandar esse colono Pra fazer uma cidade por aqui E aí vamos pra pancada Treinamento militar Hummm Que tal fazer uma estátua de Zeus Que é uma Maravilha Que em geral eu não faço Mas a gente pode fazer Pra mostrar pra vocês Como é que funciona Vamos ver Minhas tropas estão só de passagem Ela tá perguntando Ela não gosta dos soldados ali por perto Eu posso meter um caô Falar assim, ó Já Tô só de passagem Ou então posso declarar guerra já Mas eu não quero declarar guerra já Porque eu ainda não tô Preparado Vou deixar minhas tropas aqui Dentro do meu território Ou aqui Perto Mais ou menos perto Do dela Mas não Não perto o suficiente Pra ela ficar zangada Se ela ficar zangada também Paciência Caguei Tô nem aí Teve uma erupção vulcânica Fraca em algum lugar Foi aqui, ó Olha aqui E Se você Se a gente estivesse enxergando A gente veria a erupção acontecendo E olha aqui como melhorou Esse tile Tá vendo? Virou solo vulcânico Ganhou mais um de produção Tá acabando aqui Vamos juntando o nosso ferro Em cinco turnos Treinamento militar Ou a gente já faz uma padana Aqui Um templo de Artemis Tem tanta coisa bacana pra fazer O templo de Artemis é bem legal É bem legal Mas Não vai ser Cara Se bem que o templo de Artemis é aqui Vamos lá Como é que funciona o templo de Artemis Pra gente poder avaliar se vale a pena Templo de Artemis Cada melhoria de campo 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 É... Cada melhoria de campo Pasto Pasto Se a gente fizer Aqui pode fazer um campo Cada melhoria de campo Pasto E plantação Plantação Aqui Dentro de um raio de quatro painéis Dessa maravilha Concede mais um serviço Então nós temos aqui Se a gente fizer ela aqui Tem um campo Dois campos aqui Então essa cidade ganha mais dois serviços Essa cidade aqui Poderia fazer um campo aqui Ia ganhar Mais um serviço aqui também Aqui também tem esse Que é o pasto Então três serviços pra essa cidade Essa cidade tem mais três Vai ficar mais seis E ganha mais comida também Mais quatro de comida Mais três de habitação É bom demais né É muito forte Muita vontade de fazer Vamos fazer Vamos fazer Em vez de eu fazer o ataque Agora vamos fazer uma maravilha Vamos fazer uma maravilha Esse aqui Tá indo pra lá Esse aqui A gente pode fazer aqui Ou a gente pode fazer aqui Aqui teria acesso direto a esse mel Seria um Um caminho Pro futuramente Matar Bater no português ali Mas eu acho que essa cidade aqui Me parece mais interessante A gente pode inclusive Fazer Posso fazer ela Aqui A gente já Começa a trabalhar esse café aqui Pronto Chega de produção Então vamos fazer o seguinte Vou até mostrar pra vocês Como é que funciona Não é uma coisa que eu deveria ter feito Deveria ter olhado antes Daqui a pouquinho A gente destrava isso Paga um pouquinho Cada turno vai diminuindo Pra gente antecipar Se bem que faltam cinco turnos Só pra trocar treinamento militar Acho que eu vou esperar os cinco turnos A gente troca É Troca pra cartinha Pra essa cartinha aqui Que Tira esse E bota a cartinha de Construir maravilhas Cadê Aqui ó Mais 15% de construção de maravilhas Enquanto isso Pirâmides Não Calma a cabeça Vamos fazer o que tem que fazer primeiro Celeiro Monumento Munho d'água E vamos fundar nossa religião Fundaremos nossa religião Vou pegar uma pronta Só de nome Você pode inventar a sua Da tartaruguinha Da Dar o nome que você quiser Ou então você pode pegar uma pronta Budismo Confucionismo Hinduísmo Islã Judaísmo Ortodoxia Protestantismo Shintoísmo Cadê o catolicismo Cadê o catolicismo? Alguém já fundou Já fundaram o catolicismo Aqui ó Catolicismo já foi fundado E pegaram e alimentaram o mundo Que eu deveria ter pego Eu fiquei enrolando E perdi isso Esse é uma das melhores crenças Mas não tem problema Eu vou fundar o budismo Aqui porque o cara era o siddhartha Santuários e templos Concedem cultura Igual a sua produção de fé Ou seja Os prédios que ficam dentro da lavra Vão gerar cultura Isso é muito bom Isso é muito bom Música de couro é muito bom É uma das melhores coisas Ética de trabalho é bom Quando você tem distritos De local sagrado Ou no caso lavra Que tenham muita adjacência Então se eu tivesse escolhido Aquela Aquele lá no início Aquele panteão E aí por isso que o jogo Vai ganhando complexidade Ganhando muitas estratégias diferentes Se eu tivesse pego aquele panteão Que eu falei Que era ótimo pra Rússia Que você ganhava adjacência Fazendo o seu lavra Adjacente a Tundras Eu ia conseguir ganhar Bônus de produção Usando Aquele local sagrado Então é muito bom Também a ética de trabalho Mas Música de couro é bem suficiente Agora vamos ver Uma das crenças Da religião A gente pode pegar Um dos prédios já Que não vale a pena Porque a gente não vai construir Tão já Tem tantos Tem vários prédios Esse Produz alimento Esse dá mais Favorecimento diplomático Esse dá mais fé Cada um faz uma coisa E a gente pode Pegar essas habilidades Aqui de baixo Que eu vou Pensar em Um que é muito Prático E útil É ganhar Mais um Mais três de ouro Por cada cidade Seguindo a religião É o dízimo É isso Vamos fundar Essa religião Pronto E depois a gente pode Desbloquear mais duas crenças Mais na frente Usando um apóstolo Depois a gente Conversa sobre isso Ganhamos pontos De era score Essa cidade já tem Essa cidade já tem Essa cidade já tem Essa cidade não tem Entendeu? Por que? Porque essa não tem o lavra Lembra que eu expliquei? Se eu já tivesse Completado esse lavra Essa já começaria Mas eu posso Dar um jeito De Expandir a minha religião Para lá Tanto na pressão Único e exclusivamente Na pressão Olha só Você aperta o botão 1 Ou então vem aqui Na lente religião E você vê Olha a pressão Que o budismo Está exercendo Sobre Essa cidade Daqui a um tempo Essa cidade Cresce É É Vai ter cada vez Mais budistas Mais budistas E essa cidade Se tornará budista Entendeu? Essa é uma das formas De espalhar Foi Portugal que fundou A religião Olha que bacana Segunda coisa Sobre religião Que a gente Precisa falar É Vale a pena você Você pensar Em expandir Depois disso aqui Toma cuidado Para não Não expandirem A religião dos outros Para dentro da sua Se você tem uma religião Fundada Porque se zerarem Todas as suas religiões Todas as suas religiões Aqui dentro Você não tem mais como Espalhar ela Então toma cuidado com isso Mas de resto Está bem tranquilo Vamos Comprar um construtor Aqui Fazer essas minas Não preciso fazer as três Mas fazer Uma Ou duas E mandar o cara Para completar Fazendo esse aqui Ou esse aqui Pode ser uma boa ideia Você Opa Ah ele vai pegar Ele vai pegar Beleza Vamos avançar A gente vai falando Vai falando Muita coisa acontecendo Espadachim Espadachim É uma unidade Melhor Do que o Do que o guerreiro A gente pode Inclusive Trazer o nosso guerreiro De volta Para cá Para dar o upgrade De espadachim nele O espadachim É um guerreiro melhorado Que usa ferro Então para a gente melhorar Lembra que eu melhorei Os meus lançadores Para arqueiros Gastando gold Gastando dinheiro Eu vou precisar De dinheiro E de ferro Para upar O meu guerreirinho ali Beleza? Então vamos Vamos pegar Serraria Que vai acabar Sendo útil Aqui Na nossa capital E aqui Zanzibar Vamos mandar Nosso enviado Lembra que Viraram Um enviado Virou dois Por causa Daquela nossa habilidade Aqui Liga diplomática Beleza E lá vem Um settler Ele está fazendo Está trazendo Um settler Para a gente Ou vai fundar A cidade Para a gente De presente Você vai fazer isso A cidade Vai ter um tile Melhor Para produzir E a gente Pode vender Vamos vender Para quem? Tem que ver Para quem Não tem isso O que você me daria? Nada? Você Também? Você também tem? Melhor que nada E você Querida Faz o seguinte Em vez de me dar Dinheiro por turno Que tal você me dar Dinheiro assim? Ah não Você não me dá Mais dinheiro assim Ah O jogo Ficou mais esperto Tudo bem Vamos aceitar esse acordo Quando a gente Entrar em guerra O acordo acaba De boa Tranquilo Vamos fazer uma coisa aqui Vou comprar um construtor E vocês vão ver Uma estratégia Muito comum E muito boa De você fazer Quando você está Especialmente Quando você está Construindo maravilhas A maravilha Como você está vendo Leva vários turnos Precisa de muita produção Então o que você pode fazer Para ajudar Está chegando o Settler Ele vai fazer a cidade aqui Cadê o meu? O meu Settler está indo para onde? Para cá Qualquer coisa eu faço aqui Se precisar Você pode Raspar A floresta Ganhar a produção Antecipada E com o bônus do Magnus Lembra que eu falei Que o Magnus tem um bônus De 50% De ganhos De colheitas De terreno E remoção De características De escassizade É isso aqui Então Normalmente É ganhar Isso Menos uma parte Passou para dois turnos Na produção Do templo de Artemis Você faz uma mina Eu ia mandar ele Terminar isso aqui Mas acabou que Não mandei Esqueci A gente vai conversando Esquece das coisas Treinamento militar Vou tirar o colono Vamos botar maravilhas Raspamos um turninho só E aí Sabe o que a gente pode fazer Com esse construtor Que tem duas ações Ele vem para cá E olha como ele anda Porque ele tem Quatro de movimento Por causa de monumental Fundou a cidade aqui Não atrapalhou A nossa Ou atrapalhou? Atrapalhou A gente não pode fundar lá Mas a gente pode fundar aqui Não tem problema não Você volta Vamos escolher Mistcismo E aí está Nossa primeira Maravilha E eu disse Loh Aparte do Olympus O sol nunca Veja Na Horto Que maravilha Ganhamos o boost De dramaturgia e poesia Podemos mudar aqui Se a gente quiser Vamos decidir Vamos decidir antes A gente vai A gente vai Fazer mais maravilhas Agora Ou a gente vai Partir para a guerra Bom Uma coisa Estátua de Zeus Que eu queria mostrar para vocês Tem que estar do lado De um acampamento Com uma caserna Ela gera Três arqueiros Três lanceiros E um arite É divertido Não é uma Super maravilha Mas é divertido Por outro lado Pode ser que a gente Demore demais E que não vale a pena Então Eu acho que a gente Pode começar a fazer As nossas unidades Espadachim Que vai usar 20 de ferro Vamos começar Agora a gente Só vai ter 2 de ferro Mais 10 turnos Para poder fazer Outro espadachim Mas Por outro lado Deixa eu focar Em comida Aqui primeiro Se na cidade Não cresce Está vendo Que ela está Com tracinho Ela está Estagnada Só que aqui Já está Constando Já atualizou Aqui embaixo Então A gente Começa Fazer umas unidades Fazer uns arqueiros E a gente Parte para dentro Deles Será que dá para ver Pelo menos Ali Não Vamos ver Só aqui para baixo Vamos abrir Mais um tipo De coisa E vamos Nos tornar Suzeranos De alguém Genebra É do João Se a gente mandar A gente tem Dois enviados Olha aqui Dois emissários Se a gente mandar Dois emissários Dois enviados Para cá Olha o quatro Aqui A gente consegue Se tornar Suzerano De Genebra Genebra Dá mais 15% De ciência Quando você não Está em guerra Com nenhuma civilização Só que a gente Vai entrar em guerra Então não é Tão interessante Singapura Se a gente Virar suzerano Com três Sua cidade Recebe mais dois De produção Para cada civilização Estrangeira Com a qual Possui uma Rota comercial Então a gente Ganha mais dois De produção Porque a gente Tem uma rota Comercial com Portugal E Auckland Mas os panéis De água Rasa Ganham mais um De produção Água rasa Vou mostrar Para você Rapidinho O que é Aqui Água rasa É a costeira E aqui Já é água funda Então esses Ganham mais um De produção Mas a gente Só tem essa Cidade que está Na costa Não é nada Assim espetacular Então Vamos Pular Vamos ver As outras opções Bandar Brunei Que a Gorgo É a Soberana Bônus Exclusivo Seus entrepostos Comerciais Em cidades Estrangeiras Conseguem Mais um De ouro Para suas Rotas Comerciais Que passam Por Tais Cidades Ou vão Até Elas A gente Não tem Entreposto Vai ter Entreposto Aqui Já ganha Mais um E vai Ganhar Mais um Ainda É interessante Mas no momento Também não Ajuda Muito E Sanzibar Que está Aqui em cima Receba os recursos De luxo Canela E Cravo Cravo e Canela Esses dois Não podem ser Recebidos De nenhuma Outra forma E concedem Seis De serviços Cada Está escolhido Não é galera Vamos mandar Para cá E eu vou Pegar Auckland Só para a gente Ter mais uma Cidade e Estado Sob a nossa Influência Ganhamos Esse bônus Mais dois De pontuação De era Mais dois De pontuação De era Quatro Nos tornando Os primeiros Suzeranos De Zanzibar E olha aqui A gente consegue Enxergar agora Com as unidades De Zanzibar E a gente consegue A outra é Auckland É Auckland A gente consegue Enxergar com as unidades De Auckland Então está vendo A gente vê Tudo o que está Rolando aqui em cima Porque a gente É suzerano deles Muito bom Muito bem Eu vou voltar Caramba Caramba Eu queria Botar aqui Dá Um Dois Espera aí Se eu fizer A cidade aqui Um Dois Três Dá para fazer Demora um pouco Mas dá para fazer O campus que eu queria Se eu fizer A cidade aqui Eu alcanço O arco delicado E ganho Um boost Também Ganho Também Aeroscore Por estar Aqui perto E a gente pode Usar esses Estágios legais Aqui do arco Delicado Então beleza Você aqui Vai construir Mais um campo Vamos vender Isso Vamos ver Se Portugal Quer comprar Quer comprar É que você Não tem dinheiro Você é um Logo Portugal Que é uma das Ações Para ser Mais ricas Então tudo bem Não tem problema Não Chegou aqui A nossa Cidade Colonos Da cidade Agora a gente avança A gente avança A gente prepara Para dar um upgrade Nesse carinha Nessa cidade Nova Gorod Podia fazer um acampamento Mas vai levar Tanto tempo Que não E não A gente pode Fazer uma muralha antiga Vai demorar 200 anos Mas Vamos lá Focar em Comida E produção Se bem que Ela vai crescer Em 4 turnos Por causa Desses 5 De alimento Aqui Então Por causa disso Aliás A gente pode levar Esse cara Para lá E melhorar Por causa disso Essa cidade Em 4 turnos Ela já Começa a trabalhar Um outro tile Então eu acho Que eu vou aproveitar Essa oportunidade Para fazer Ela crescer Até porque Olha aqui Ela está Ela está Com rebelião Possível Em 84 turnos Porque ela está Sofrendo pressão Dessa e dessa E a gente Só está dando pressão Nessa aqui Então A gente está sofrendo Uma leve pressão De lealdade Que a gente já explicou É Não quero fronteiras Aberta Não quero Dinheiro Assim Tá Uma nevasca Significativa Aquilo que a gente Falou Ela danificou Um painel E fertilizou Um outro painel Então Olha aqui O que aconteceu O nosso Acampamento Aqui embaixo Foi para o saco Ela não só Ela de vez em quando Ela danifica Só Ela Você pode Só consertar E não gasta A carga Do construtor Mas dessa vez Ela detonou De vez E qual que ela melhorou Ela melhorou Esse painel Aqui Dois de alimento Tá vendo Você vai ficar aqui Você vai ficar aqui A gente precisa De mais 16 de ferro Para upar Essa unidade A gente pode Tentar comprar Também Deixa eu ver Se tem alguém Que tem ferro Você não tem ferro Vamos ver Vamos ver se ela Mesma tem ferro De vez em quando Dá para fazer Ela tem ferro Ah você não Quer vender E a senhora Duvido que alguém Vai querer vender Nesse momento Não vai querer vender Ela não quer vender Especialmente para a gente Que está ali do lado Mas a gente vai produzir Quando esse espadachim Chegar lá na frente A gente começar A fazer mais uns Uns arqueirinhos A coisa vai ficar boa Você vem descendo Você vem descendo Beleza galera Estamos indo bem Estamos indo tranquilo É aqui que eu queria fundar Para você ganhar o bônus De fundar a cidade Perto De uma Maravilha natural Você precisa fundar A sua cidade A pelo menos Um ou dois de distância Se você fundar A três de distância Você não ganha o bônus Fundar a cidade Olha lá Primeiro assentamento No novo continente E O arco delicado Primeiro assentamento No novo continente É o seguinte Olha aqui Lembra dos continentes Que a gente falou lá No primeiro vídeo Olha aqui Euroamérica E do lado de cá Cazaquistânia Essa é a nossa primeira Primeira casa Em Cazaquistânia Eita ferro Tá passando A tempestade Braba aqui Perdemos Estátua de Suzerano Em alguma Das cidades Estado Em Zanzibar Não tem problema De repente A gente pega De novo Depois com o outro Enviado Vamos ver Se a gente Vende aqui Dom João Não tem nada Dom João Agora Nada Sem dinheiro Chato A beça E você O que você me daria 14 Tá bom Melhor que nada Vamos Fazer o que Aqui Vamos fazer Unidade Vamos fazer Arqueiro Aqui Nossa cidade Nova A gente pode Comprar Um tile Aqui E fazer O nosso Lavra Mais 3 Mais 3 Mais 2 De estar colado Nisso E mais 1 De estar colado Em 2 Florestas Vamos Guerreiro Vem voltando Você fica aqui Você fica aqui Agora é hora De fazer Unidade Última Última Carga Pronto Ganhamos Pelo menos Mais um Dinheirinho Com isso Aqui Ele está Reclamando Que eu estou Muito próximo Dele Meu povo Vai para onde quiser Mas eu vou Fingir Eu vou Fingir Perto Dele Eu fundei A cidade Aqui Manjão Vamos Vamos Lá Deixa eu Ver Quantos turnos Falta Para acabar Essa rota 21 Turnos Ainda Para acabar A rota Muito Tempo Você pode Ficar Aqui Até você Chegar Lá Do outro Lado Já Acabou A guerra Mais Arqueiro Mais Guerreiro Arqueiro Ou melhor Um Arqueiro E um Cavaleiro Vamos Usar Nossos Cavalinhos Homem Homem de Armas Zona Industrial Homem de Armas É muito Bom Mas se eu Destravar Isso Logo Eu Vou Acabar Tendo que Fazer As unidades Unidades Muito Caras Eu Acho Que Elas No Momento Não São Necessárias Vamos Para Engenharia Vamos Fazer Aquele Macete Fazer Um Pouco Desse Um Pouco Desse Um Pouco Desse Para 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 Depois Ir Fazendo Os Boosts Cerca Você Bate Bicho Chato Esse Bárbaro Ali Você Vai Andando Aqui Pela Beirada Posso Comprar Um Missionário Com Fé Mas Eu Não Quero Comprar Missionário Não Sabe O que Eu Quero Comprar Eu Quero Comprar Um Construidor Para Ele Vir Para Cá Mais Um Pouquinho De Ferro A Gente Ataca Só Quero Upar Esse Guerreiro Aqui Vou Chegar Com Esse Arqueiro A Gente Prato Vamos Ver Se Tem Alguma Coisa Que Seja Mais Útil Não Estamos Construindo Bastante Unidades Não Estamos Construindo Maravilhas Podemos Podemos Sabe o que eu posso fazer? Vamos mudar de governo Vamos mudar de governo Vamos para a oligarquia Produção de unidades Tiro maravilhas Produção de cavalaria Manutenção reduzida de unidades E produção em todas as cidades O foco agora é produção O que é essa manutenção reduzida? Quando você começa a ter umas unidades mais caras Como o espadachim Como o arqueiro Você começa a ter umas Essas unidades começam a te custar dinheiro todo turno Olha ali Gastos Tá vendo? Renda de 42 Gastos Menos 6 1 de unidades E 5 de cidade Por que que é 1 de unidade? Porque a única unidade que está me custando dinheiro agora é essa Que custa 2 De manutenção Os meus arqueiros Que custam 1 de manutenção Como eu botei essa cartinha aqui Que dá 1 de desconto Então eles passam de 1 para 0 Eles se tornam gratuitos Na manutenção Pra onde eu vou ser mais rápido? Vem pra cá Você vai atrás disso Vai cercando E a gente vai começar a conversar Sobre como funcionam as batalhas com mais calma Durante essa guerra que a gente vai entrar contra a Coreia Estamos aqui nos preparativos Você Olha que tile Olha que tile Olha que coisa linda 2 de comida 2 de produção 3 de grana 1 de fé Você vai subindo Você vai subindo 14 de iron Você Se cura Não Se cura nada Vem atrás desse praga Agora que eu vi que ele está vindo para o meu território Faz o seguinte Você recua E você mata Pronto Resolvido Vamos fazer qual produção aqui Tem muita coisa para a gente fazer Mas a gente vai entrar em guerra Então Vamos pegar Eu vou pegar umas unidades que a gente nem usa Que eu nem uso tanto Mas 28 Vamos pegar um cavaleiro Vamos construir mais um cavaleiro aqui E vocês vão É Não Eu quero meus 14 de ferro para fazer minha unidade Que agora são 16 de ferro Vamos fazer aqui Nesse tile aqui Vamos dar uma Fazer um Uma coisa que a gente destravou nos turnos atrás Uma serraria que já era produção Nas florestas Nas florestas Essa cidade nova Monumento Ó Nova Gorod continua crescendo muito rápido Por causa desse tile aqui É muito forte Esse tile Você vai avançando A gente já tem 189 de poder militar contra 123 dela Dá até dó Que do que vai acontecer aqui Mais dois turninhos A gente pega esse guerreiro Para upar Beleza Ué Ah é você Vem aqui para dentro Nossa primeiro cavalinho E quando você destrava Recurso estratégico destravado Cadê? Tanto o ferro Quanto o cavalo Para que serve ferro? Para que servem cavalos? Agora sabemos que é uma arma formidável para o espadachim A gente usou o ferro a primeira vez Que você produz uma unidade Que usa uma Um recurso estratégico Aí você vai ganhar Uma pontuação de era da mesma forma Que aqui Cavalo e ferro Entendeu? Então também tem isso A gente já está quase completando o que precisa aqui Para garantir a próxima era de ouro Você segura Essa cidade é muito mal localizada Meu Deus Ela botou um lugar que não tem água Vamos lá Temos como fazer mais um cavalinho? Temos Então vamos de cavalinho Vamos brincar de cavalinho hoje Não uso muito No dia a dia Se vocês assistirem minhas lives Minhas séries Já devem ter notado Vamos fazer a serraria Tivemos mais um boost fazendo a serraria E olha como esse tag ficou interessante 2, 3, 2, 1 Ó Bom demais Próximo turno a gente consegue upar Nosso carinha para espadachim E aí É partir para dentro Não vou nem esperar Vamos fazer o seguinte aqui Eu queria comprar uns tiles Mas eu quero ter o dinheiro para upar os espadachim Vamos pegar você e trazer para o lado de cá De repente você vem aqui daqui a pouco Arqueiro Arqueiro Cavalinho Que anda 4 Cavalinho Outro patamar Espadachim Espadachim Vem para cá Guerreiro Anda para cá Vai upar no próximo turno Batedor Vai vir aqui Só para Para ajudar Atrapalhar Ajudar Atrapalhar É ótimo Esse cara vai estar curado no próximo turno Primeira opção fraca Que melhorou 3 painéis Ele fertilizou 3 painéis Vamos ver Vamos olhar Olha esse tile Que lindo que ficou Melhorou esse Melhorou esse Melhorou esse Mas olha que coisa espetacular Você guerreiro Você anda 1 Vira um espadachim Você anda para cá Você anda para cá E agora a gente vai começar a pensar no ataque Antes Faz o seguinte Faz essa fazendinha aqui Pronto É uma boa fazendinha Para crescer rápido Comida e produção Mas você pode deixar esses dois tiles ligados Vem aqui É deixa assim Que você vai crescer em 3 turnos Aí você vem para esse tile aqui Tá ótimo Lembrando galera Que você não precisa Se você já melhorou O recurso Você já fez o O improvement do recurso aqui Você construiu a plantação Você construiu A plantação aqui Você construiu a mina aqui Você não precisa necessariamente Que tenha alguém trabalhando Esse recurso Para que você Para que você receba o recurso Você precisa ter alguém trabalhando Para você ganhar essas coisas aqui Um de comida Dois de produção Um de ciência Mas para você ganhar O recurso em si Que você pode vender E tudo mais E que gera serviços Você não tem essa necessidade Sacou? Vamos olhar aqui Você vai olhar ali Próximo turno Você está reclamando comigo Mas eu acho que você não vai aguentar firme não Tô achando que você não vai aguentar firme não E vou manter isso E vou manter esse da cavalaria Que é o que a gente está fazendo mais A gente tem mais cavalo do que ferro Escolher cívico O que a gente vai fazer? Táticas defensivas é se alguém declarar guerra contra a gente Esse aqui é mais fácil Ninguém vai declarar guerra contra mim Que ninguém é trouxa Mas Construir dois distritos de campos A gente pode até fazer logo aqui em Moscou Eu posso fazer o seguinte Eu vou comprar um construtor Eu vou raspar isso aqui E aí faço o nosso campus Nesse local aqui Vai ser muito bom São Petersburgo Fazer mais um pocotó Mais um pocotózinho Temos um enviado Que a gente pode mandar para algum lugar Zanzibar Para a gente recuperar Muito bem Você avança Você pode Já posicionar As suas unidades Fora do território do cara Se você estiver dentro do território Deixa eu explicar Primeiro vamos lá Declara amizade aqui Não quero atacar ela tão breve Mas olha só Você pode por exemplo Vamos falar com a Gorgo aqui Vamos fazer um acordo Vamos abrir fronteiras Você me dá um dinheiro Você me dá aqui um set de dinheiro E abre as fronteiras O que é abrir fronteiras? Repara que as fronteiras Da Coreia Estão interiças Que nem a nossa Isso significa que eu não posso Entrar na fronteira dela Sem declarar guerra Ok? Beleza As da Gorgo Estão pontilhadas Tracejadas Porque a gente abriu as fronteiras Tanto ela abriu para mim Quanto eu abri para ela Então se ela vier a comunidade aqui Ela pode entrar no meu território Ela não vai declarar guerra contra mim Ela não vai Quer dizer Ela até pode declarar guerra Mas ela não vai Entrar em guerra comigo Por entrar no meu território Se eu tivesse esse mesmo acordo Aí você pode falar Pô, então você Pega Faz esse acordo Abre as fronteiras com ela Cerca a cidade dela aqui Com unidade em volta dela Total Dentro das fronteiras E declara guerra Se você fizer isso Você vai ser As unidades vão ser expulsas Do território dela Para Os tiles em volta Das fronteiras E aí sim Você vai ter que andar Então por isso Eu não acho que vale a pena O ideal é você fazer Essa Esse posicionamento Em volta Da fronteira E não dentro Não Mesmo que você Aqui eu não posso fazer dentro Porque eu não tenho As fronteiras abertas Mas mesmo que eu tivesse As fronteiras abertas Não valeria a pena Sacou? Então beleza Todo mundo posicionado Todo mundo No lugar certo E aí no próximo vídeo A gente vai entrar em guerra E vamos falar De todos os detalhes Possíveis e imagináveis Sobre entrar em guerra Sobre posicionamento Sobre É Todas as coisas Tem muita coisa Para falar sobre guerra E isso a gente vai falar Então no próximo vídeo Eu espero que vocês Estejam curtindo Tanto quanto eu estou fazendo Curtindo Fazendo Eu estou curtindo muito Fazer o vídeo E espero que vocês Estejam curtindo Assistir E aprendendo E não se esqueçam De deixar aquele like De comentar aqui embaixo Fazer algum comentário Sobre o vídeo Que você Tirar alguma dúvida Alguma coisa assim Beleza? Um grande abraço Meus amigos Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau